Música 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 Só toca meu telefone Música 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 Tem alguém ai? Só um drone Música 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 o choque lá. Onde é de lá, Xena? Cala no choque. Ah, pegou o defilto. Filiou pegar. Fala aí que não está matando. Vamos lá. Quer me achar, é? Não vou te atender, não. Acho que ela está no primeiro lugar, ali em cima, lá. Olha o cara caçando. Nossa, esse som é de kill, você viu? Tá por aí. Pega. Está plantando. Ah, me matou. Vou matar esse cara agora. Vou matar ele. Ah, agora vou matar. Estou nem aí agora. Também estou nem aí não, pode matar. Vou arregaçar. Se deu o vinte e seis aí. Aham. Acho que os três estão juntos. Ou os dois, não sei. Vou lá e comer agora. Vai ficar no ouro três vezes aí. Não, vai para o ouro três então. Eu só quero. O quê? Reloading! 10 segundos remaining. Vou fechar a porta aqui atrás, Xena. Eu tenho que colocar a arma aqui, ó. Eu tenho que pôr a bateria na parede. Então vem. Fecha a porta. Assim. O que é isso que eu preciso? Ah, meu trono travou. Boa, mulher! Deixa eu ver onde que é. Aí mesmo, aí mesmo. Boa, mulher, acabou. Está a parte de trás agora. Talvez tem mira, hein? Vira, não. Será que chama a menina? Ribana. Isso, moleque. Isso aí, ribana. Ah, o brilho, chame. Na cabeça, na cabeça do seu aí. Ah, o hatch. Vamos defender aqui atrás? Tem um do lado da porta. Tem um aqui atrás, aqui, ó. Atrás. Loading mag. Entrou aqui e me matou, velho. Entrou aqui e me matou. Tá ali, ó. Tá na coisinha, Fernando. Coisinha. Tem um de lá pra coisinha. Tá marcado ali. Um ato a outro. Ai, 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 ai. Eu fiquei de vacilo ali. Peraí, cheio de acertar. Tá plantando aqui, ó. Tá plantando aqui, ó. Cai no hatch, vim com ela. Vamos no outro. No outro. Já foi. Aí. Tem um hatch lá na coisinha que tá aberto. Tá aberto? Não tem câmera lá. Tá. Não tem câmera lá. Nossa, China. Nossa, China. Caraca, velho. E ele vai passar da faca nele. E ele vai passar da faca nele. Que chocolate. 10 segundos. Insertion. 5 segundos left. Hop4 is located above. policies. Limpa. Limpa. Mobil. . 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 Lá fora, falei que não vai ter ninguém ali, né? Quem eu vejo? Vamos ir atirando em mim, essa será a minha parceria. Eu dei a volta. Estou no inventário de frente.